Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é pra mostrar algumas comprinhas que eu fiz na Forever 21 Nossa, que é assim que se fala E eu vim aqui, né, como eu tô aqui em São Paulo, eu fui no Shopping Morumbi No sábado, e tipo, já faz quase um mês, gente, que a loja abriu aqui e tava uma fila gigante Assim, gigante mesmo Aí eu, né, não tive a mínima coragem de ficar na fila Porque o segurança lá falou que tava entre uma hora e meia e duas horas pra ficar na fila E eu não tava com a mínima paciência pra isso Então eu rodei, né, o shopping e tal E quando eu voltei, tava bem menor, já era um pouquinho mais tarde, tava bem menor a fila, tava tipo metade E aí eu encarei a fila com a minha mãe E a gente ficou menos de meia hora na fila, gente, foi super rapidinho E a gente conseguiu entrar e tava assim, lá dentro mesmo, tava tão cheio O que fica cheio mais é a fila pra experimentar e pra pagar, né Tanto é que eu nem tive coragem de experimentar porque tava muito cheio mesmo E o pessoal demora, né, pra experimentar Mas assim, minha primeira impressão da loja foi meio decepção Porque eu acho que também, assim, muitas das novidades, né, que eram mais bambambãs E eram mais legais no início, na inauguração Não tinha mais, né, porque, enfim, já acabou Eu acho que eles mesmos, assim, não esperavam que fosse fazer tanto sucesso, né Então eles não tinham muita coisa pra repor E assim, na verdade, lá tem muita roupa, assim, pra night, sabe, pro pessoal que sai pra balada e tal E como eu não saio muito, não tinha muita roupa pra mim, né Uma coisa ou outra que eu gostei, tipo, vestido ou outro que eu gostei Era, tipo, R$100, R$100, R$130, assim E é o preço de lojas normais E eu não tava afim de, eu tava afim de coisas mais baratas mesmo E também tinha umas calças ladinhas, assim, eu achei uma maravilhosa Tava R$92, não é cara, é um preço normal, né Então eu não quis comprar Mas a biju, gente, a biju, eu achei muitas biju bem bonitinhas Embora eu tinha os cordões, assim, que eu acho que encontro facilmente, da 25 de março Mas outras coisas, assim, eu achei super bonitinhas Assim, tem coisas bonitinhas, tem Mas aquelas coisas lindas e maravilhosas que a gente viu na inauguração Não tem mais, sabe Eu não sei se eles vão repor, né, não sei como é que vai ser isso E como também eu fui no final do dia Então eu acho que também tinha menos coisas ainda Talvez se eu fosse de manhã, tivesse mais coisa, né, e tal Outra coisa também que eu achei de lá É que a confecção é bem pequenininha Tem muita coisa que tem PP, tamanho PP Que isso é uma diferencial Que eu acho que nem todas as lojas tem, né, PP Mas, assim, é um PP muito minúsculo, gente Eita Eu geralmente visto o P E o P lá é, tipo, desse tamaninho, sabe É muito pequeno As coisas que eu comprei foram M e G Só pra vocês terem noção E ficou bom em mim Geralmente eu visto o P Então, assim, é bem pequeno mesmo Pra quem eu acho que for um pouco mais cheinha Talvez nem dê as coisas, sabe Porque talvez fique mais de mirradinho Mais estranho Mas, enfim Vou mostrar lá o que eu comprei, tá Então, vem nessa sacola aqui, ó Tá E eu só comprei, gente, dois shorts E eu vou baixar primeiro As bijus A biju, ó Vem nesse saquinho assim menor É igual o outro maior Que é menorzinho E o primeiro que eu comprei Que, na verdade, eu gostei Porque é difícil Anel da Inim E esse anel deu Que é esse anel aqui, ó Ele não tem nada demais, sabe Mas, como eu falei É difícil o anel da Inim E ele deu Então, eu achei isso Fascinante Ele fica Assim, ó É bem simplesinho mesmo Esse aqui foi R$8,90 Ele tem cara que Vai ficar meio Preto depois, sabe Mas como foi baratinho Eu acho que dá pra aproveitar Bastante ele E é muito, extremamente difícil Gente, encontrar anel aqui dentro do meu dedo Porque meu dedo é muito fininho Pra vocês terem noção Esse dedo meu aqui É número 10 Então, assim É bem fininho mesmo, né Então é muito difícil achar Então, como eu achei Eu nem pensei duas vezes E comprei E o outro Esse aqui foi até minha mãe Que viu Que eu achei lindo É um brinco Na verdade, são dois Assim, ó E como eu tenho dois furos Na orelha Eu acho que vai ficar bem legal Que eu boto esse daqui, né No segundo furo E esse no primeiro Vai ficar justamente como tá aqui Eu achei muito lindo Deixa eu aproximar mais Pra vocês verem E esse daqui, gente Foi R$8,90 Eu achei super baratinho Assim Ele é super fofinho, sabe Atrás, ó Ele é assim, ó Super bem feito, sabe É acabamento legal Eu espero que ele não fique preto, né Porque eu me apaixonei por ele E agora eu vou mostrar Os dois shorts que eu comprei Esse daqui Foi a mão de primeira vista Assim, na hora que eu olhei Eu adorei ele Ele estava na fila E eu já tinha visto Na verdade eu gostei mais Assim, do tecido dele Sabe Que é Eu não sei que tecido é esse Mas é diferente, sabe Todo coloridinho E ele é assim, ó Ele é um pouco cintura alta E eu achei ele muito lindo Ele é normal Não tem bolso Não tem nada Esse meu aqui, gente Eu trouxe tamanho Tamanho M E ele foi R$57,90 Como vocês estão vendo aqui Ele é tamanho M Assim Em mim Não ficou perfeito Ele ficou um pouquinho largo Mas se fosse peso Talvez ficasse muito apertado Sabe Então um pouco curto E esse daqui, assim Ficou decente Ficou socialzinho, sabe Dá pra usar Tanto com salto Quanto com uma sapatilha Dá pra colocar camisa, sabe Fica bem legal E dá pra colocar várias cores, né Já que ele é todo colorido, né Vou mostrar de novo Que é assim que vocês veem E eu adorei ele E é um preço, assim, normal, né Nem caro nem barato Pra falar a verdade Mas como é um sorte, assim, diferente Eu achei bem interessante E o outro É o mesmo Mesmo modelo Só que é assim, ó Ele é todo preto Tá vendo E ele tem essa Eu nunca sei de tecido, gente Ele tem esse tecidinho, assim, meio É... Listradinho, ó Dá pra ver, né E esse aqui foi mais barato Acho que é porque o tecido dele também Deve ser um pouco mais barato Esse aqui eu já comprei tamanho G Porque a confecção dele é menor E ele foi R$37,90 Ó Vou mostrar aqui E a confecção dele, assim É um pouco menor que o outro Então esse aqui eu trouxe G E ficou até um pouco mais apertadinho Do que o outro que eu trouxe M, sabe Pra vocês terem noção, assim É meio doido lá E ele também é um pouco cintura alta E ele fica lindo, assim, também Com sapatilha, com rasteira Ele dá pra usar qualquer tipo de blusa, né Com estampa, sem estampa Com camisa Que fica lindo Eu já experimentei Coloca um cintinho Fica muito legal Então eu adorei ele E eu achei o preço ótimo Desse short de R$37 Então, assim, gente Como eu falei, sabe Eu não gostei, sinceramente Não gostei de muita coisa E o que eu gostei Era o preço normal, assim Que eu via aqui fora E como eu não tava com muito dinheiro Pra gastar Então eu queria fazer Mesmo coisa, assim Que eu me apaixonasse Que fosse um preço bom E... Então, assim Eu tô querendo ir lá Ou pela manhã, sabe Pra ver se eu pego Tudo... Né, as peças repostas, né No lugar e tal Ou então até mesmo Tipo, bem depois, sabe Tipo, meses depois Talvez que esteja um pouquinho Mais tranquilo Mas, assim Mesmo... O que eu tô aparecendo? Mas, assim Mesmo... Já era noite, assim E tal Eles estavam repondo, assim Algumas coisas Mas não dá pra repor tudo, né Gente Não adianta A minha irmã Ele tá doido pra não descer Vem, Lucas Aparece Oi Esse é o... Esse é o... Esse é o meu Lamborghini E tem... Tem motor Tem volante E... E ele... E ela tem... Rodas Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem rapidinho mesmo Pra falar um pouquinho, né Sobre a loja Pra quem não conhece Esse aqui é meu irmão Lucas Fala oi Oi Mas é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se gostar do vídeo Fala assim, ó Clica em gostei Mãe, que gostei Clica em gostei pra gente Fala assim Se inscreve aí, meninas Se inscreve aí Se inscreva aqui no meu canal, tá? E me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Mas é isso, meninas Até o próximo vídeo Um beijo E tchau Dá tchau Tchau Ah, roubei Ah